Eu tô com bacana! Eu vou acabar na gente! Vou fazendo! Tem, tem, tem! Tem, tem, tem! Tem, tem! Tem, tem! Aqui é um bacia! A gente tem que fazer! Tem, tem, tem! 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 Vocês ficam aí! Todo mundo em cima desse grajal aí, viu? Pra ele arrebentar aí! Gabriel, sai daí, Gabriel! Chega aqui pra você ver daqui é melhor pra ver! Deixa ele ter mais! Naquele dia tinha... Era maior do que... Pera aí, deixa eu filmar! Deixa eu filmar aí pra vocês! Tá filmando! Gabriel, foi você ou seu pai que falou que você saiu daí? Foi! Ah, mãe! Foi o seu pai que falou que você saiu daí? É por causa da piranha! Aonde ela bateu? Tá! Aonde bateu? Calma aí, pai! A gente não vai pegar mais, ó! Fica o resto do mês, querida aí! Olha, olha, olha esse que eu roubei aí, ó! Pega aí, ó, pra tu ver! Você vai lá atrás do mês? Vai! Oi, 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 oi! Não solta não, oi, 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 oi! Você vai lá atrás do mês? Sabe, oi, oi, oi! O que você puxa? Eu! Eu vou! Parabéns! Onde é que para? Clica de novo no botão.